O que te inspira? Me inspira a lutar por uma sociedade mais justa. Me inspira a proteger seres amáveis. Me inspira a cultivar alimentos sustentáveis. O foco na experiência profissional faz da Unipinhal a faculdade de ensino superior que além de te inspirar, te prepara para o novo mundo. E para os cursos de licenciatura, você ainda pode contar com o apoio da Associação Paideia, que oferece bolsas de até 100%. Inscreva-se para o vestibular de bolsas da Unipinhal. Associação Paideia